Bom dia meus irmãos, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você faça sua inscrição e que você deixe seu comentário. Bem querido, você sabe interpretar os sinais dos tempos? Bem, sinais são mensagens em forma de símbolos, sentimentos, sintomas, previsão do tempo e até mesmo circunstâncias no nosso dia a dia. Por exemplo, existem os sinais de trânsito que nos informam através de símbolos como transitar pelas ruas. Existem os sinais de nosso corpo que são sintomas como a febre que nos informa alguma infecção. Existem os sinais do tempo que nos informam como vai ser o dia, se vai haver sol ou chuva, frio ou calor. Também existem os sinais de Deus no tempo e em nossas vidas que marcam seus propostos em nosso viver, nos alertando e nos revelando o grande amor de Deus por nós ao enviar o Seu Filho para nos salvar. E também para marcar o retorno de Jesus aqui na terra para estabelecer o Seu Reino Eterno. O tema de hoje é Sinais dos Tempos. O texto é o livro de Mateus capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4. Queridos, no texto de hoje veremos Jesus falando com os fariseus e saduceus, que eram dois grupos religiosos, sobre a questão de sabermos interpretar os sinais em nossa vida. Tanto dos tempos em que estamos vivendo, como dos sinais de Deus em nossas vidas, nos revelando um propósito maior para nós. O texto nos diz que certa vez alguns membros daqueles dois grupos religiosos foram até Jesus pedindo que ele realizasse um sinal milagroso no céu. Mateus 16, versículo 1 diz assim, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando ele, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Bem, queridos, Jesus tinha acabado de realizar muitos milagres na terra diante dos olhos deles. Ali Jesus curou paralíticos, abriu os olhos dos cegos e libertou possessos, mas aqueles religiosos perversos fechavam seus olhos diante da realidade que o Messias, o Filho de Deus, estava no meio deles e por isso estavam cegos, não entendiam os sinais dos tempos da vinda do Salvador em seus dias. Então Jesus os alertou sobre isso, dizendo, aqui em Mateus 16, do 2 ao 4. Mas Jesus respondeu, chega da tarde vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, se não o sinal de Jonas. E deixando eles, Jesus se retirou. Querido, Jesus disse àqueles homens que eles sabiam interpretar os sinais da meteorologia, se haveria tempo bom ou tempestades, apenas olhando para o céu. Mas, eles não eram capazes de conseguir ter o discernimento dos sinais de Deus para aquela geração. O primeiro sinal que Deus enviou a eles, os judeus, era que o Messias estava chegando e que, em breve, o reino de Deus chegaria. Foi o profeta João Batista que, de repente, surgiu no deserto da Judéia, pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus, que se aproximava na pessoa de Jesus Cristo. O segundo sinal de Deus foi a aparição do próprio Jesus no meio deles, operando sinais e maravilhas a ponto de ressuscitar os mortos. Jesus dizia claramente para aqueles religiosos que Ele era o Messias, o Filho de Deus que veio salvar a humanidade de seus pecados, pagando o preço da nossa redenção, morrendo em nosso lugar lá na cruz, para nos reconciliar com o nosso amado Pai Celestial. Mas, infelizmente, a maioria deles o rejeitaram, continuaram tampando os seus olhos para não verem os seus milagres e também os seus ouvidos, para não verem a sua mensagem de graça que convidava todos eles a entrar no reino de Deus através do arrependimento, que significa reconhecer que somos pecadores e precisamos de um salvador que é Jesus e também através da nossa fé em Cristo e em sua obra sacrificial que Ele realizou lá na cruz para nos tornar justos aos olhos de Deus. Querido, o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, sobre a cegueira espiritual dos judeus acerca do plano de Deus para nossa salvação. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 4, na Bíblia, na linguagem de hoje. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo, os judeus, sejam salvos e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunho de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita e justifica as pessoas e assim têm procurado conseguir a aprovação de Deus da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus salvar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim são aqueles que creem no seu sacrifício, que são salvos por Deus. Querido, Paulo disse que todos os judeus são muito dedicados no seu serviço a Deus, mas Paulo disse que essa dedicação dos judeus não estava baseada no verdadeiro plano de Deus para nossa salvação, pois os judeus achavam que através da obediência à lei de Moisés, eles seriam salvos e se tornariam justos diante de Deus. Mas o próprio Paulo ensinou no livro de Romanos que o propósito dos dez mandamentos da lei de Deus não era salvar as pessoas, mas sim nos revelar nossos pecados, pois através da lei nós entendemos que matar, roubar, cobiçar são pecados e que são eles que nos afastam de Deus, que é santo e que é perfeito. Querido, veja bem, não é Deus o Pai que se afasta de nós, mas a Bíblia diz que somos nós que nos afastamos dele como Caim ao matar o seu irmão por causa da vergonha de nossos próprios pecados. Mas a lei de Deus, querido, ela é como um espelho, ela foi criada por Deus para mostrar nossos próprios erros, para gerar em nós o arrependimento, ou seja, para nos voltar para Deus reconhecendo nossos próprios erros. Mas, querido, a lei apontava para o cordeiro de sacrifício que todas as famílias judaicas tinham que levar até o sacerdote todos os anos para poder fazer expiação pelos seus próprios pecados. Aquele cordeiro perfeito e inocente morreria no lugar daquela família pagando com a própria vida pelos seus pecados. E aquele cordeiro, querido, apontava para a cruz do Calvário, para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Paulo dizia que os judeus rejeitaram o plano da salvação de Deus através do sacrifício de Jesus em nosso lugar, porque achavam que eles mesmos se salvariam através de boas obras e através da obediência à lei de Moisés. Mas Paulo estava dizendo para aqueles judeus a mesma coisa que Jesus estava dizendo para aqueles religiosos no seu tempo, que o maior sinal de todos os tempos é o sinal da graça de Deus. Graça significa favor e merecido. Ou seja, Deus, através do seu grande amor por nós, resolveu nos salvar gratuitamente através da nossa fé no sacrifício que Jesus realizou por nós ali na cruz. Só para concluir, querida mensagem de hoje, querido, o sinal de Jonas é o sinal da graça de Deus para toda a humanidade de todos os tempos. Pois assim como Jonas esteve três dias dentro do ventre de um peixe, assim Jesus também morreu por nós naquela cruz. E depois de ficar três dias em uma sepultura, ele ressuscitou para nos revelar o grande amor de Deus por nós. Pois, querido, através da sua ressurreição, Deus estava dizendo para nós que ele aceitou o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz, pagando a dívida de nossos pecados. Então, meu irmão, não seja ignorante e teimoso como aqueles religiosos judeus. Não são as suas obras que te levará para o céu, mas é a graça de Cristo, é o amor de Deus. Jesus morreu em seu lugar para te dar a vida eterna. Então, simplesmente, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.